O prefeito Damon Lázaro de Sena realizou na tarde desta quarta-feira uma coletiva em seu gabinete, o assunto Itabira Preve. O prefeito usou os meios de comunicação para falar o que afeta o município se a Casa do Legislativo não apoiar a forma de pagamento apresentada para a votação dos vereadores. O objetivo aqui dessa coletiva, além do esclarecimento a respeito da situação da prefeitura com Itabira Preve, é no sentido de ter a imprensa como parceira para a solução desse problema. Porque a discussão acontece, a discussão é salutar, a divergência é salutar, mas nós não podemos deixar que a divergência, às vezes, por simples questão política, afete uma coletividade muito grande, uma coletividade muito ampla. E é o que está acontecendo, e é o que vai acontecer, caso a Câmara não busque o entendimento e o conhecimento a respeito do que a prefeitura propôs, do ponto de vista legal, para resolver o problema da dívida com Itabira Preve. É de conhecimento de todos que hoje no Brasil nós vemos um cenário de recessão. A gestão, a nossa gestão, ela já tomou muitas medidas para que a gente tenha um ajuste na nossa questão orçamentária. Mas nem todas as medidas tomadas ainda vão nos gerar a solução de todos os problemas, vamos enfrentar muitas dificuldades ainda. Existe um propósito maior, que é o bem-estar da sociedade. Esse é o propósito maior da prática política, da discussão política e da construção política. E não sendo assim, nós traremos prejuízos para uma coletividade e que não é necessário, não se faz necessário. Então, Itabira Preve, que é o Instituto de Previdência Privada dos Funcionários Públicos, ele tem um certificado de regularidade previdenciária. Em razão da recessão, como eu já citei, nós enfrentamos dificuldades de cumprir o pagamento com Itabira Preve em meses anteriores. Em meses que ainda as nossas ações de rigor financeiro aqui na Prefeitura ainda não tinham gerado os resultados que geraram hoje. Apesar de, novamente, fazer observação, ainda vamos enfrentar muitas dificuldades. E nem por isso nós paramos de evoluir no tocante à construção de uma cidade cada dia melhor, porque tem muitas obras acontecendo com recursos que nós conseguimos em 2013, 2014 e as obras acontecem. Com recursos que foram conquistados até anteriormente à nossa gestão, que estão sendo colocados em práticas hoje. O Itabira Preve tem um certificado de regularidade previdenciária, que tem os dados do município. E esse certificado de regularidade previdenciária, ele tinha validade até o dia 22 de junho de 2016. E esse certificado, qual que é a finalidade desse certificado? Os órgãos ou entidades de administração direta e indireta da União deverão observar previamente a regularidade dos regimes próprios de Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Nos seguintes casos, um, realização de transferências voluntárias de recursos pela União. Então, essas transferências só podem ser executadas se existir essa regularidade previdenciária. Não existindo, na situação que nós estamos hoje, nós deixamos de poder usar o dinheiro para continuar construindo um restaurante popular, então é uma obra que eu tenho que mandar parar. Nós deixamos de poder continuar ampliando a Etila Boriô, então é mais uma obra que eu tenho que mandar parar. Nós vamos deixar de poder usar os 17, 19 milhões de reais para ampliar a Estação Gatos, para modernizar a Estação Gatos, para captar a água na Barra de Santana e construir o reservatório de 2,5 milhões de litros de água no Alto Pozado dos Pinheiros. E isso eu estou falando para vocês ainda, de obras e de alguns recursos que estão na Caixa de Conferência Federal já, que deixam de ser liberados em razão desse certificado de regularidade previdenciária, não está negativado. E aí o pior, até recursos da Vale, ela pode, por existir essa irregularidade, ela pode não repassar. Então nós temos problemas a nível de educação, a nível de saúde, com muitos convênios que nós construímos, de obras que estão em andamento e inclusive até de materiais que a gente tem a conquistar junto com a Vale. Para o prefeito é momento de unir as mãos e pensar apenas no bem-estar da população. Eu entendo que às vezes no país a gente tem a divergência política, volto a frisar, é salutar essa diferença, mas os poderes, eles têm que ter entendimento que a população, ela precisa ser atendida com a devida qualidade, ela precisa ser cuidada com a devida qualidade, pelo menos naquilo que nós temos condição de cuidar. Não tendo esse entendimento por parte da Câmara de Vereadores, e volto a frisar, por poucos que estão numa posição de oposição, custe o que custar, e interferir na opinião dos outros, as consequências para a nossa população e principalmente para aquela que é mais carente, que necessita mais do setor público funcionando, ela vai ser, ela é drástica, ela é muito grave. E mesmo diante do cenário econômico que nós estamos vivendo, a gente segue construindo, abrindo novas portas para que a população tenha uma qualidade de vida melhor. E a gente conta aí com o Legislativo tendo o entendimento de que esse processo, a gente entende, a gente concorda, a gente respeita a divergência, a oposição, mas oposição só por oposição, ela não pode acontecer simplesmente ignorando o grande prejuízo que uma ação dessa vai trazer para toda a nossa sociedade. Esse processo todo nós temos que revê-lo, e aí nessa hora é a hora de nós todos darmos as mãos para construir esse processo para Itabira, que nós estamos num momento de recessão, nós estamos num momento de dificuldade e nós precisamos passar por ele. Obrigado.